Olá meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é para mostrar este kitzinho aí que eu comprei daquela coleção da Impala, a primeira que ela lançou, é ame, é viva, ame e brilhe, aquela coleção só de glitters, mas dê uma olhadinha nessa unha como é que ela não tá feia, para quem gosta de unha curta né não tá feia não, mas eu gosto de unhas compridas e essa daí trincou eu tive que cortar, quem me acompanha já viu o vídeo né, deu cortando ela, mas agora eu vou mostrar aqui este kit que eu comprei daquela coleção, a primeira que lançaram né, porque agora já lançaram a segunda e eu já estou querendo comprar ela para trazer aqui para mostrar para vocês, aí como eu ainda não tinha nenhuma eu comprei esse kitzinho aí, como eu amo glitter né, comprei, vou trazer aqui e testar aqui cada uma das cores, são quatro cores né, elas não são muito pigmentadas gente, essa segunda que lançaram são, mas essa daí para ter uma boa cobertura tem que usar três camadas, e para quem não quer uma cobertura muito forte, passe só duas, para passar em cima do esmalte ela é ótima né, pode passar em qualquer cor e fica linda, e vão acompanhando aí gente, esta linda esmaltação de teste com esses glitters aí, em breve vou trazer vídeo testando a segunda coleção, porque agora a professora diz que são flat os pincéis e são hipoalergênicos, eles são hipoalergênicos agora, esse daí não são não, olha que cor linda né, todas essas quatro não são lindas, esse daí é o preto, é o preto na mira 3D, aquele que eu peguei o primeiro, eu acho que ele é, comemore a vida, esse daí é o prateadozinho, como é o nome dele, brilho como diamante, lindos lindos, eu vou já esmaltar as unhas, testando cada um deles, chegam os brilhos, pisca né, para fora do esmalte, e ao vivo então, olha esse rosadinho aí, é, viva com amor, é, viva com amor, com todos esses glitters então né, o amor bomba, e a impala demorou foi muito, lançar mais cores, vocês, vieram lançar agora, nesta nova coleção, e agora é cinco cores, elas são mais vivas, muito mais vivas que essas daí, essas daí são mais delicadazinhas, dá uma sacudidazinha, para misturar bem mesmo, se bem que tem bastante glitter aí, viu, vou passar aqui, e vocês vão ver aí, a lindeza, como é nas unhas, ó o pincelzinho, ó, não é flat, pequenininho, todo, tem que fazer várias esmaltações, dizem que agora, esses daí também vão vir assim, eu tomara que venha né, quando eu comprar os próximos, a seja do hipoalergênico e o pincel flat, Deixa eu limpar aqui, tava caindo a sujeirinha aqui do teto, olha aí que lindeza na unha, olha que lindeza, gente, me acompanha lá no Instagram também, no Facebook, é o mesmo nome, esmalte mania, Viu, eu tenho a mania de comprar esmalte, sou viciada nos vidrinhos, Então pessoal, vão acompanhando aí, como é que eles ficam né, com duas camadas, obrigada por ter chegado até aqui, continue assistindo, Dê o like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe meus vídeos e até um próximo vídeo, tchau, tchau! 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 Tchau!